Boa noite pra você. Hoje é terça-feira, 30 de novembro de 2021 e o plano do diretor de Natal é aprovado na Comissão de Turismo da Câmara Municipal da capital Potiguar. Política, o ministro Fábio Faria confirma a filiação ao Progressistas e a pré-candidatura ao Senado. Você confere também. Equipes do Cadastro Único de Natal estão fazendo mutirões pela cidade para reduzir filas de pessoas que buscam fazer cadastro em programas de transferência de renda. Além disso, Caerne lança a nova campanha de negociação de débitos. Tudo isso e muito mais vamos acompanhar agora no Bande Cidade, que está só começando. A Comissão de Indústria, Turismo, Comércio e Empreendedorismo da Câmara Municipal de Natal aprovou hoje o projeto de lei que trata da revisão do plano diretor da capital Potiguar. Os vereadores da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Natal aprovaram nesta segunda-feira o texto de revisão do plano diretor da capital. A matéria foi relatada pelo vereador Hermes Câmara, do PTB, presidente da comissão. Segundo ele, o projeto está de acordo com o desenvolvimento e a preservação ambiental. O plano diretor, a forma que ele chegou aqui para a gente, a Comissão de Turismo, nós observamos que esse cuidado entre o desenvolvimento do turismo e a questão ambiental ficou bem alinhada para que a gente possa aprovar o plano diretor seguro que não vai ter o desgaste no meio ambiente. Segundo a Comissão de Turismo, a proposta de revisão do plano diretor tem a preocupação para a revitalização da via costeira através da implementação de empreendedorismo de uso misto com investimentos de pequenos e médios empreendimentos que podem atrair mais turistas para a área. Além disso, o vereador Hermes considerou as mudanças arquitetônicas positivas. Esse fortalecimento da via costeira no formato que o plano diretor vem trazendo, eu acho que fortalece muito o desenvolvimento daquela região e mantendo tanto o equilíbrio ecológico, o equilíbrio ambiental, como a questão do desenvolvimento. A revisão do plano diretor segue agora para a Comissão de Transportes, Legislação, Participativa e Assuntos Metropolitanos. A Casa Legislativa da capital Potiguar tenta dar celeridade ao projeto de revisão do plano diretor a essa tramitação e é necessário sim, porque há um prazo, há uma data estimada e essa data precisa ser cumprida. 23 de dezembro é a data limite para o projeto do plano diretor ser aprovado no plenário da Câmara Municipal de Natal. O tempo é curto, até porque ainda há discussão no plenário, as emendas serão apresentadas. Mas em que pese tudo isso, há uma pressa maior para a revisão ser feita e o desenvolvimento da cidade ser destravado. Uma pesquisa feita em todas as capitais pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas mostra que neste ano, brasileiros vão usar o 13º salário para pagar dívidas, poupar recursos e fazer compras de presente de Natal. Com o fim de ano chegando, muitos trabalhadores já se preparam para comprar presentes para toda a família, quitar aquela dívida que ficou parada e separar dinheiro para compromissos com impostos do ano que vem. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o 13º salário vai ser usado para quitar tudo isso. 33% da população pretende comprar presentes de Natal. Outros tantos, 16%, não me lembro, não recordo bem agora, 16% ou 24%, vão investir nas festas natalinas. Outros tantos vão investir em pagamento de dívidas que ficaram para trás e outros vão guardar dinheiro para pagar impostos do ano que vem, que já começa o ano com impostos. Aline e Isabel são vendedoras há muitos anos. Com o dinheiro do 13º salário, elas vão fazer compras de Natal e pagar algumas dívidas. Eu pretendo pagar algumas dívidas e fazer compras para o Natal, comprar roupa para a família e preparar a ceia. É muito importante porque é um dinheiro que dá para a gente ter um amigo secreto, final de ano, tem roupas para a gente comprar. Então, assim, é muito importante e ajuda bastante na nossa família. A remuneração extra dos trabalhadores também ajuda a aquecer o comércio. Esse ano, com a vacinação contra a covid avançada, a expectativa do presidente da CDL de Natal é de boas vendas. Esse ano a gente está muito esperançoso porque a gente está vendo que a população está na rua, está tendo festa, está tendo tudo o que tinha em 2019 e a gente está vendo esse cenário se repetir e eu acho que vai ser maravilhoso porque hoje as empresas têm tanto a parte física como a parte online que elas aprenderam a trabalhar na pandemia. A CAERN iniciou hoje mais uma etapa de campanha de negociação de débitos para facilitar a vida dos clientes que têm débitos em atraso. O diretor do órgão, Roberto Sérgio Linhares, explica agora melhor para a gente como vai ser essa ação da companhia. A CAERN lança agora, dia 1º de dezembro, a última campanha de renegociação de 2021. Ela se estende até 10 de janeiro. Você pode parcelar a sua dívida, inclusive dívidas anteriores, em até 48 meses. A entrada é de apenas 5% e se você tiver já uma renegociação anterior, essa entrada vai a 10%. Você pode também usar o cartão de crédito para parcelar em até 24 vezes, também sem juros e multa, como da mesma forma, no caso das renegociações, sem que seja no cartão. No caso do cartão, a parcela mínima tem que ser de R$ 5,00. Você pode fazer a renegociação usando o site da CAERN, no www.caern.com.br, ou o CAERN Mobile, que é o aplicativo para iOS e para Android. Ou ainda o escritório da CAERN, quando você, para isso, precisa fazer o agendamento. Então, aproveite, renegocie sem juros e multa, parcelem até 48 vezes, com apenas 5% de entrada e tenha de volta esse líquido precioso nas suas torneiras. Equipes do Cadastro Único de Natal estão fazendo mutirões pela cidade para reduzir filas de pessoas que buscam fazer esse cadastro em programas de transferência de renda ou mesmo atualização de dados. Essa ação começou em Nordelândia, lá na semana passada, na Zona Norte de Natal. E hoje está acontecendo no Crais, do bairro de Felipe Camarão, zona oeste da capital, Potiguar. Mãe de três filhos, Miriam tenta, desde o mês passado, fazer a atualização de dados no Cadastro Único. Há cinco anos, ela é beneficiária do Auxílio Brasil Antigo Bolsa Família. Na semana passada, ela chegou a dormir na calçada do Crais de Felipe Camarão para ser atendida no dia seguinte. Na manhã dessa terça, a diarista retornou à unidade, onde espera finalmente ser atendida. É um sobrevivente, né? Uma ajuda. Graças a Deus, né? Que todo mês eu tenho essa coisa certa. E esse mês eu não recebi porque estava atrasou, porque eu não renovei. Para reduzir as filas e agilizar o registro de novos usuários que precisam atualizar dados, a equipe da unidade móvel do Cadastro Único programou uma série de mutirões. As ações começaram na semana passada em Nordelândia. Em 6 e 7 de dezembro, irá para Lagoa Azul, na Zona Norte. E de 14 a 15, o mutirão será encerrado em Mãe Luísa. Esses mutirões são para diminuir as filas no cadastro. Para as pessoas ansiosas por informação do novo programa, se precisa atualizar, se não precisa, se precisa, o que precisa fazer para ser inserida, né? Mas a gente lembra que é automaticamente, quem era beneficiário do Bolsa Família vai ser beneficiário também do Auxílio Brasil. É a partir da inscrição no Cadastro Único que famílias podem ser beneficiadas com programas de transferência de renda. Como é o caso do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Em Natal, existem 53 mil famílias inscritas no programa e uma fila de espera de 8 mil famílias. Em Felipe Camarão, na Zona Oeste de Natal, o atendimento começou nessa terça e segue até a sexta. O público só é recebido na unidade mediante agendamento prévio, que deve ser feito no próprio CRAS. Vão ser atendidas 50 pessoas diariamente e nas nossas ações, na nossa unidade de cadastro único, será por demanda espontânea, mas somente para a atualização. Então, se você precisa atualizar, pode ir no dia 4, na Ribeira, ou dia 11, na nossa unidade de Igapô. Mas aqui para o CRAS, para todos os CRAS que a gente for fazer a ação, a gente for fazer os mutirões, somente por agendamento. É com 102 reais que recebe por mês que o autônomo Lauro Joaquim compra água mineral e doces para vender nos sinais de trânsito. Beneficiário do Auxílio Brasil, ele chegou ao CRAS de Felipe Camarão, às 5 horas da manhã dessa terça, para atualizar os dados cadastrais. Sou desempregado, ainda tem, devido um problema que eu tenho no pé, né? Porque eu sou diabete. Aí as empresas não aceitam, aí eu saio para o farol vendendo água, consfeito esse negócio para poder dar uma agenda em casa. Hora da gente conferir a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Climatempo. Olá a todos, muito boa noite. O tempo ainda fica instável sobre grande parte da região Nordeste do país ao longo desta quarta-feira. Em São Luís tem previsão para pancadas de chuva e o tempo fica abafado, com máxima que vai chegar aos 32 graus no período da tarde. A partir da quinta-feira, a chuva se intensifica sobre a capital do Maranhão. Também tem previsão para pancadas de chuva em Teresina. Nesta quarta-feira e na quinta, a temperatura máxima pode chegar aos 36 graus na capital do Piauí e vai seguir chovendo até o fim desta semana. Em Natal, chove fraco com máxima de 31 graus nesta quarta e 30 graus na próxima quinta-feira. E em Recife também tem condição para pancadas isoladas com máxima de 31 graus na tarde desta quarta-feira. E agora eu tenho um recado para você, porque é para entregar saúde para valer que a AP Vida realizou um dos maiores investimentos na saúde privada da cidade. Agora, Natal conta com a nova torre do Hospital Antônio Prudente. Uma mega estrutura, com mais de 12 mil metros quadrados de área construída para cuidar de você. Localizado na Avenida Presidente Quaresma 930, no bairro do Alicrim. São leitos de internação, unidades de terapia intensiva, consultórios médicos, Centro de Diagnóstico por Imagem e Análise Laboratorial. E claro, com a AP Vida você já sabe que vai ter um atendimento acolhedor, profissionais especializados em um sistema inteligente que proporciona mais acesso à saúde para todos. Quer saber mais? Então acesse o site pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela ou você liga para o 3220 5021. Com a AP Vida, Natal pode confiar na inteligência de uma saúde de qualidade para uma vida mais saudável. E no próximo bloco, o ministro Rogério Marinho assina a ficha de filiação ao Partido Liberal. Os detalhes em um minuto. Política. Na passagem pelo Rio Grande do Norte, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que pretende disputar o Senado Federal pelo Progressistas, partido ao qual ele vai se filiar nas próximas semanas. Entrando no 16º ano, acho que eu já cumpri minha missão como deputado. Entrei muito novo, fui amadurecendo. Minha relação boa em Brasília, onde eu consigo liberar recursos do meu Estado. Com o 5G ampliei muito esse leque. A gente viajou para nove países e eu estou buscando agora investidores internacionais para investirem no Brasil e eu estou vendendo o Nordeste do Brasil como se fosse a Nova Califórnia dos Estados Unidos, que lá todas as empresas de Google, Facebook, Instagram, Twitter, estão todas na Califórnia. Nova Iorque é como se fosse São Paulo e a gente quer fazer que o Nordeste vire o nosso hub tecnológico. Então, acredito que, no momento certo, não posso falar em candidatura, mas como pré-candidatura, sou pré-candidato ao Senado por achar, mesmo que eu acho que a gente tem como fazer uma continuidade e trazer muita coisa para o nosso Estado, para a Sara Mirim. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, assinou hoje a ficha de filiação do Partido Liberal, em solenidade, na cidade de Brasília. No mesmo ato que marcou a chegada do presidente Jair Bolsonaro à legenda. Durante o evento, o presidente disse que esperava que Rogério Marinho e Fábio Faria entrassem em um acordo sobre quem será o candidato a senador do grupo. E aí, façam as suas apostas. Vencerá, nessa disputa interna do grupo do presidente Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, que está tentando se ancorar e se amparar no apoio dos prefeitos do interior Potiguar? Ou vencerá o ministro Fábio Faria, que tem a chancela e é o ministro mais próximo do clã Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro? O presidente, obviamente, está atuando no tom republicano. Espera que os dois cheguem a um consenso. Mas, convenhamos, essa briga interna é grande, é boa e consenso está praticamente descartado. Resta saber qual vai ser o critério a ser usado para saber quem vencerá, Fábio Faria e Rogério Marinho. Só um detalhe, não é vencer a disputa ao Senado, é vencer a briga interna para tentar chegar ao Senado. A eleição é um longo e outro caminho com uma disputa muito maior e mais empolgante, convenhamos. Chegou a hora de sabermos o que é notícia do dia no Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Boa noite para você. Meu abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador do Bande Cidade nesta terça-feira, a equipe Bande voltando de Brasília, atualizando o nosso telespectador com os temas mais importantes de hoje. Terça-feira, que marcou em Brasília a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. Após dois anos sem partido, o presidente Jair Bolsonaro se filiou nesta terça-feira ao Partido Liberal. O PL hoje, em Brasília, se comemora o Dia do Evangelico e foi por isso que o presidente, junto com a direção nacional do partido, escolheu para a sua filiação. O PL é comandado em nível nacional por Valdemar Costa Neto, político que à época foi condenado pelo Mensalão. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, também ingressou na legenda, ao lado do presidente. A solenidade foi na sede do partido e contou com parlamentares do PP, PSL e do próprio PL. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP, esteve presente também à solenidade. Essa é a nona legenda política que Jair Bolsonaro se filia na sua carreira política de quase 30 anos. Pois é, o presidente agora que vai para a sua nona legenda e que terá o PL 22 como partido para disputar a reeleição à presidência da República. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado debate hoje a PEC dos Precatórios, tema que já foi aprovado na Câmara Federal, que agora está sendo analisado no Senado da República. E amanhã será a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, para o Supremo Tribunal Federal. Começa às 9h na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. E a Câmara aprovou ontem o projeto que debate a questão do chamado orçamento secreto, as emendas do relator. Projeto no Congresso Nacional, que teve a relatoria do senador Marcelo Castro, MDB, do Estado do Piauí. Ele falou de duas novidades que colocou no projeto e que foi aprovado ontem pelos parlamentares na sessão do Congresso. Na resolução que nós estamos modificando hoje, que é que as emendas de relator geral, RP9, não poderão, em nenhuma hipótese, ser superior à soma das emendas individuais e das emendas de bancada impositivas. E o outro limitador é que, obrigatoriamente, na comissão mista de orçamento, o parecer preliminar, que hoje não é assim, vai ser obrigado a dizer de maneira clara qual é o volume de valor que o relator geral poderá fazer. Então, nós temos uma trava superior geral e temos a obrigatoriedade de, no parecer preliminar da comissão mista de orçamento, que o relator geral vai fazer, já dizer de maneira clara qual é o valor que vai ser. Pois é, essa aprovação de ontem por parte do Congresso Nacional, evidentemente, ainda rende críticas, porque, no entender dos parlamentares, principalmente de oposição, a ação desenvolvida pelo senador Marcelo Castro não vai inibir que essas emendas sejam colocadas, os recursos destinados e a sociedade não saiba quem foram os parlamentares beneficiados. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Bande Cidade. Obrigada, Napoleão. E eu chamo a atenção sobre essa reportagem que você trouxe envolvendo a afiliação do presidente Jair Bolsonaro ao Partido Liberal. O processo eleitoral é no próximo ano, mas, na verdade, o que estamos vivendo agora é um afunilamento e uma definição de legendas. O PSDB já definiu a candidatura de João Dória nas prévias do final de semana. O presidente Jair Bolsonaro define, a legenda, o Partido Liberal com um pré-acordo para o progressista indicar o candidato a vice. Sérgio Moro assinou a ficha de filiação e já se reúne com a equipe técnica do Podemos, o partido pelo qual ele disputará. Tem ainda, nesse contexto, Ciro Gomes, do PDT, o ex-presidente Lula, do PT, enfim. Pelo menos, até o momento, são 11 pré-candidatos a presidente da República. Se a fase agora é de definição partidária, a fase, no início do ano, vai ser de descarte daqueles que não provarem ou não mostrarem um bom oxigênio eleitoral para chegar às urnas. Recado especial para você, porque quem casa, quer casa. Quem não tem, também quer. Se você procura uma casa nova, segura, com tudo pertinho, escola, área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica, pague fácil, seu lugar é aqui, tudo planejado para você. Casas novinhas com dois ou três quartos, nunca ninguém morou nelas. Venha conhecer Esporte Clube, o novo caminho do seu lar, onde viver é mais que morar. Anota o telefone 981-11-1109 ou 3015-7888 e garanta já a sua nova casa. A seguir, Prefeitura de Natal está investindo na construção de lagoas de captação e na ampliação do sistema de drenagem. O Bande Cidade conta os detalhes em um minuto. A Prefeitura de Natal está investindo na construção de lagoas de captação e na ampliação do sistema de drenagem aqui da capital Potiguar. O sistema de drenagem e esgotamento sanitário de Natal está recebendo melhorias e o maior investimento realizado pela Prefeitura no setor nos últimos 30 anos. As quatro zonas da cidade serão beneficiadas. Estamos trabalhando incansavelmente para fazer melhorias nas lagoas do município de Natal. O município de Natal hoje tem uma demanda de mais de 60 lagoas que a gente já identificou que precisa dessas melhorias. Em Potilândia, na zona sul de Natal, a obra está prevista para ser entregue em abril do ano que vem. No lugar, os serviços estão na fase de escavação e melhoria do terreno para retirada de resíduos de construção que são lançados clandestinamente no entorno da lagoa. O empreendimento vai aumentar a capacidade de armazenamento de água, contribuindo para acabar com o problema crônico de alagamentos existentes na região. Com essa urbanização, a gente fez uma organização dos taludes. Com essa nova organização dos taludes, a gente consegue aumentar um pouco a capacidade de captação dela. E com essa melhoria, a gente vai fazer a concretagem, botar placas de concreto nos seus taludes, vai fazer um muro de contenção de todo o contorno. Vamos fazer calçada, que é o passeio, para que a população possa até utilizar como área para caminhada. Terão bancos e iluminação. E, se porventura, dependendo da precipitação de chuvas, ela teria um extravasor que vai para dentro de uma galeria já existente. No Planalto, a obra está em fase final. A empresa responsável pelo serviço está executando a parte de iluminação e instalação de grades no entorno. O montante investido na obra é de 16 milhões de reais. Quando estiver em operação, a lagoa vai permitir a drenagem de 50 ruas do bairro, que eram alagadas durante o período de chuvas. Os moradores do bairro Planalto, que agora terão uma melhor qualidade de vida, com essa obra grande, construída, para solucionar definitivamente, de uma vez por todas, esse problema do alagamento nessas diversas ruas do bairro Planalto. Com o surgimento da variante Ômicron, os cientistas têm agora o desafio de responder a pergunta que todos estão se fazendo. As vacinas existentes são eficazes contra essa nova variante? Veja na reportagem do nosso correspondente Eduardo Barão. A primeira imagem da Ômicron mostrou que ela tem mais do que o dobro de mutações do que a variante Delta. Mas ainda é cedo para saber se isso representa uma ameaça maior. Cientistas de diferentes farmacêuticas começaram a fazer testes para saber se as doses que estão sendo aplicadas hoje são eficazes contra a Ômicron. Ou se serão necessários ajustes para combater a nova variante. Especialistas garantem que as vacinas continuam sendo fundamentais para evitar casos graves da Covid. Segundo os laboratórios, em dois a três meses, seria possível fabricar versões com doses atualizadas. O diretor médico da Moderna disse que uma vacina nova em folha pode estar disponível em grandes quantidades no início de 2022. A Pfizer afirmou que é possível distribuir doses adaptadas em 100 dias. A Sinovac, que fabrica a Coronavac, e a AstraZeneca também garantiram que, se for necessário, a mudança pode ser feita de forma rápida. Nesta segunda-feira, o presidente americano Joe Biden disse que não há motivo para pânico e que é necessário trabalhar com ciência e não com caos. Biden afirmou que a melhor defesa contra a nova variante ainda é a vacina, e que o governo americano está preparado para ajudar os laboratórios na produção de doses extras. E, há poucos instantes, o Ministério da Saúde confirmou a presença da variante Ômicron no Brasil. Trata-se de dois pacientes que foram identificados com a doença Covid-19 e, no caso, contraíram a variante Ômicron no estado de São Paulo. Um outro caso também está sendo investigado. Todos os detalhes sobre essa confirmação de pessoas contaminadas com a Covid-19 na variante Ômicron, você vai acompanhar no Jornal da BAN de dentro de instantes. E, antes de encerrar o programa, uma informação sobre pagamento. O governo do estado confirmou o depósito de 30% do 13º salário hoje para os servidores, o 13º de 2021. Todos os servidores. Agora sim, o BAN de Cidade vai ficando por aqui. Essas e outras notícias, você vai lá no portal ibanderrn.com.br. A você, uma ótima noite. Amanhã a gente se encontra por aqui, às 18h50. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.